Tô, onde é que vocês estão? É puto, não sei! Acordei camuflada, amei do carnaval Não sabia onde é que dava, comecei a bater mal Agarrei na placa, para me localizar Nem o GPS, nem o mapa, não conseguirem ajudar Lá encontrei uma pequena, que me falou em estrangeiro Eu só queria direções, ela só queria dinheiro E já vi no carnaval, só espero que na caia Ela me disse-me que era fora, mas aos pôs era pesteia Perindas, perinais Perindas, perinais Perindas, perinais Perindas, perinais E aí perindais, vamos balhar até as torres caírem A terraça, a terraça, a terraça com esta marcha E a terraça, e a terraça, a terraça vai ver quem caça Já naqueles em friaça, a terraça, a terraça E aí perindais, perinais Estou, estou, já acabou Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar, arrepiga e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdezenda C, tens o blog do Carnaval